Olá meninas, tudo bem com vocês? Gente, eu tava roxa de saudade de vocês meninas. Então vamos ao foco de hoje. Gente, hoje eu vim aqui falar pra vocês de uma coisa que eu já tinha postado no meu Facebook, que é essa escova aqui, tá? Ela tá super famosa na internet, tá todo mundo falando dela. Eles chamam de Magic Hair, tá? Na caixinha ela vem escrito Fast Hair, que é uma escova rápida no cabelo, tá? Então assim, eu vi muitas propagandas dessa escova na internet e eu falei, eu quero experimentar essa escova. Por quê? Porque minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo de cuidar do meu cabelo, de fazer uma coisa rápida. Eu não sou igual aquelas youtubers que ficam cada dia, parece com o cabelo de um jeito, com todo enrolado de um dia e todo liso de outro. Então eu sou uma pessoa mais assim, descontraída. Então geralmente, a maioria dos meus vídeos eu gravo com o meu cabelo no natural e tal. E eu achei que essa escova podia me ajudar de alguma forma, não só pra eu fazer resinha pra vocês, falar pra vocês se vale a pena, se não vale a pena. Como também se funcionasse pra eu usar alguns vídeos que eu fosse fazer no dia que eu estivesse com muita pressa, tá? Então eu comprei. Eu comprei ela no site do Amazon. Eu paguei, se você entrar no site do Amazon, você encontra ela. Eu paguei 40 dólares nela, tá? Na faixa em reais, dá 160 reais. E aí no dia que ela chegou, que foi o dia que eu postei a foto pra vocês, eu já logo quis testar. Eu tava mega empolgada pra testar e já falar pra vocês o que eu achei, tá? Só que eu não testei no meu cabelo, eu testei no cabelo da Belinha. Minha filha, ela tem o cabelo encaracoladinho, que eu não sei pra quem que ela puxou, porque o meu cabelo não é encaracolado e nem é do meu esposo. Mas ela tem o cabelo encaracoladinho, então eu achei que ia ficar mais fácil mostrar nela do que em mim, porque o meu cabelo já tem a natureza um pouco mais lisa, né? Ela é assim, ela esquenta assim, tanto que ela está quente, que eu já passei ela no meu cabelo, eu vou editar o vídeo e colocar agora, mas eu já passei. Então ela ainda tá quente, eu passei com ela a 230 graus, eu acho que ela tá de ponta cabeça. Então você pode deixar de 180, que eu acho que é a média que o pessoal usa aí, até 230. Ela realmente esquenta, ela fica muito quente, as cerdas delas são bem durinhas. Ah, fala que não queima, mas queima sim, viu? Se eu encostar assim, não queima não. Mas se eu ficar com a minha mão aqui, queima sim, viu gente? Ela queima, as cerdas delas são bem duras, então ela é uma escova, não é de você pentear o cabelo. Por quê? Porque ela não vai desembarassar seu cabelo, ela é dura, então você tem que desembarassar seu cabelo com uma escova normal, tá? Que foi o que eu fiz, e eu usei, passei o meu óleo em reparador antes, tal, e fui fazendo como eu mostrei pra vocês no vídeo a seguir. Agora, quais os pontos negativos que eu achei dela? Primeira coisa, a posição dos botões, tá? Aqui ela tem um botãozinho de liga e desliga, né? E aqui tem o sinalzinho de mais e o sinalzinho de menos, que é pra você aumentar ou diminuir a temperatura da escova. O único problema é que eu, não sou canhota, eu seguro com a mão direita, então eu seguro a escova assim. E quando eu tô passando ela assim no meu cabelo, olha a posição do meu dedo. Ela fica exatamente onde eu seguro o meu dedo, então se eu me distraio um pouquinho, eu desligo a escova sem querer, entendeu? Então isso eu achei uma desvantagem da escova, eu não gostei muito não dessa parte, tá? De resto, gente, é o seguinte, pra quem espera que uma escova dessa, tipo assim, uma escova de cabelo, substituir uma chapinha ou uma escova de cabelo, no way. Eu falei isso pra vocês, já tô repetindo logo no começo, a função dela é tirar o volume do cabelo, tá? Então ela vai funcionar assim e não é em 30 segundos, igual as pessoas mostram naqueles videozinhos que estão passando na internet, tá? Ela, pra eu passar isso aqui no meu cabelo, eu vou demorar pelo menos de 10 a 15 minutos, porque eu tenho que pegar mexinhas pequenas no cabelo, de forma que a escova entre aqui, ó, e pegue todo o meu cabelo, tá vendo? Todo o meu cabelo. Então eu tenho que fazer isso com mexinhas pequenas se eu quiser um bom resultado, deixar ela esquentar bem e fazer assim, mexinha por mexinha. E eu vou mostrar aqui pra vocês eu fazendo, como é que foi que eu fiz, o que que eu achei dela e depois a gente finaliza, tá bom? Bom, meninas, vamos lá. Eu não consegui pegar o meu cabelo inteiro aqui no vídeo, porque eu tenho um cabelão bem comprido. Mas é o seguinte, também não vou fazer no cabelo todo, porque senão eu ia levar muito tempo. O que eu quero mesmo é mostrar o efeito da escova pra vocês, tá bom, gente? Eu deixei já ela pré-aquecida, ela tá a 230 graus aqui, ó. Fui passando aqui, ó, ela devagarzinho no cabelo, de mexinha em mexinha, como se eu tivesse fazendo mesmo uma chapinha, tá? Eu tento fazer, tento pegar mexas de forma que a escova pegue todo o meu cabelo. Então eu fazendo assim, ó, olha a diferença já desse lado e desse lado. Esse meu cacheadinho aqui já é um cacheadinho natural. As pontinhas do meu cabelo, elas são um pouco judiadinhas por conta de tintura que eu já usei, tá? Então, qual a minha opinião sobre esse produto? Primeiro, na primeira passada ele não vai funcionar, tá? Então você tem que passar aí no cabelo pelo menos umas duas vezes a três vezes. Aqui já é a quarta vez que eu tô passando, tá? Então o que que eu achei? Ela esquenta, olha, a pontinha já ficou melhorzinha, tá vendo? Ela esquenta bastante os fios, assim como uma chapinha, tá? Agora é o seguinte, eu vou pegar uma mexinha um pouquinho menor, desse lado que tá mais enroladinho. Aqui, ó, eu vou passar de baixo pra cima, a primeira que eu gosto de fazer é assim, tá? Eu já penteei o meu cabelo antes e já passei aquele olhinho reparador que eu já mostrei pra vocês em algum vídeo de favoritos. Então se eu passo assim, assim como eu fiz no cabelo da minha filha, ela funciona, ó. Os cachinhos já foram embora, ó, tá vendo? Só que uma coisa, eu não posso mentir pra vocês, não é uma chapinha. Então não é o mesmo efeito de chapinha. Não é uma escova daquelas rotativas, como essa aqui, por exemplo, que eu tenho da Conecta, tudo cheio de cabelo. Então ela não vai deixar um efeito de escova. O que eu acho que ela vai fazer? Ela vai diminuir o volume do teu cabelo. Ela vai tirar aqueles esfiapados, assim, sabe? Do cabelo. E vai deixar ele com muito menos volume, ó, tá vendo? E mais assentadinho. Agora, eu não acho que isso substitui nem uma chapinha e nem uma escova. É uma coisa, assim, pra você fazer rápido. Aliás, esse foi o motivo de eu ter comprado essa escova, porque como eu tô aqui gravando o vídeo pra vocês, então eu acho que ela, muitas das vezes, quando eu tiver com pressa, ela vai resolver o meu problema e vai facilitar a minha vida quando eu não quiser estar sempre com o cabelo com as pontinhas cacheadas, tá? Então esse daqui é o efeito dela. Agora não fica aquela pontinha viradinha, sabe? Eu tenho aqui a minha pontinha um pouco mais judiadinha. Então ela continua mais durinha, só que o volume dele realmente vai embora. Agora, em relação à durabilidade, a minha opinião, não dura com uma chapinha também, com uma escova de cabelo. Isso daqui vai servir, por exemplo, pra um evento à noite. Você tem um jantar, você tem um almoço, você tem uma reunião no trabalho, você tem alguma coisa que você precisa dar um jeitinho no seu cabelo rapidinho. Então eu acho que essa escova vai funcionar. Agora, se você quiser fazer uma coisa mais elaborada, que você quer fazer e só quer que saia, quando você for tomar banho e lavar a cabeça, essa escova não vai funcionar, tá? Eu fiz isso daqui agora no meu cabelo. Agora tá bonitinho, tá funcionando, só que vai durar no máximo até a noite. Amanhã, quando eu acordar, o meu cabelo já vai estar enroladinho de novo, entendeu? Então, as minhas verdades e as mentiras que eu achei da escova, gente, lembrando que essa é a minha opinião. As pessoas têm tipos de cabelos diferentes, tem gente que pode ter comprado e pode ter gostado, tem gente que pode ter comprado e pode não ter gostado. Só que no meu cabelo e no cabelo da Belinha, funcionou, ficou lisinho, eu fiquei de 10 a 15 minutinhos, assim, escovando o cabelo da minha filha, tá? E ele ficou, só que quando chegou no final do dia, os cachinhos já estavam todos na ponta de novo, entendeu? Então, não é uma coisa que vai sair só depois que você lavar. Ele vai sim diminuir o volume do teu cabelo. E outra coisa, eu vi vários vídeos na internet sobre essa escova das pessoas assim, sabe? São vídeos de segundos, que as pessoas passam a escova assim, aí passa 5 segundos o cabelo dela já tá uau lindo. Não, gente, isso daqui você vai levar pelo menos uns 15 minutos no seu cabelo. Então, por exemplo, quando eu vou pra igreja, que eu vou no culto à noite, eu quero fazer uma coisa rapidinha, não dá tempo de fazer uma escova, porque eu tenho que arrumar eu e a Belinha, eu acho que ela é uma mão na roda. Mas não compre isso achando que isso vai substituir o seu secador de cabelo e a sua chapinha, tá? Gente, então, o meu cabelo, olha como eu tô mostrando pra vocês, esse foi o resultado. Ele não tá alisérrimo como uma escova e também não tá aquela coisa chapada, como se eu tivesse passado uma chapinha de cabelo. Ele tirou os meus cachinhos, ele deixou meu cabelo com menos volume, mas não ficou lisinho. Então, esse eu acho que é o resultado e o objetivo dessa escova, tá? Aqui nos Estados Unidos ela custa 40 dólares. Aí no Brasil, eu já cheguei a ver em páginas assim que vendem por 300 reais. Pra mim valeu a pena, seria como 160 reais. Se vocês tenham uma forma de conseguir a escova daqui dos Estados Unidos, é de forma que vocês paguem mais barato, tá bom, gente? Mas de qualquer forma, eu falei que ia fazer resenha pra vocês. Não vou mostrar no meu cabelo todo, senão vai tomar muito tempo, mas assim, acho que dá pra vocês terem uma ideia do resultado dela, como é que ela deixa o cabelo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, agora eu voltei de vez. Minha cunhada tá indo embora amanhã, eu vou estar mais tranquila, já passou essa coisinha aqui que tava dentro de mim, e eu vou começar a gravar os vídeos de novo pra vocês, tá, gente? Lembrando que eu já tenho seis frases escolhidas, que o Rodrigo já me mandou. E ele falou, Sandra, eu vou deixar pra mandar as últimas quatro depois, porque como as pessoas ainda têm até domingo pra escreverem frases, eu vou ler todas até domingo. Se eu não gostar de nenhuma que postem até domingo, eu te mando mais quatro agora. Senão, quem não se inscreveu ainda tem chance, tá, gente? Então, domingo, à meia-noite, as frases já vão estar de domingo pra segunda, tá? Quando virar meia-noite, eu vou pegar as frases que ele me mandou, ou eu ou ele, vamos ver. Aí eu já posto pra vocês, tá bom, gente? Boa sorte pra vocês, muito obrigada por vocês terem me assistido, muito obrigada por vocês estarem aqui me acompanhando, pelo carinho de vocês por estarem aqui me seguindo, tá bom? Não esquece de avaliar o vídeo, deixar o meu joinha aqui embaixo, de se inscrever no meu canal pra me ajudar na divulgação, e também me acompanhe nas redes sociais, vou deixar os links aqui embaixo, tá bom, gente? Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!